Até finais de junho não foi considerado necessário abrir esse centro de vacinação. Ele estava preparado para funcionar, não foi entendido necessário porque, de facto, ao ritmo que as coisas estavam a correr, os centros de vacinação na cidade do Porto iam dando resposta. Mas houve um momento em que, porque houve mais vacinas, se percebeu que havia um gravíssimo problema. E eu recordo que se passou no dia 24 de junho. Lembro-me bem, era dia de São João. Eu fui alertado pela comunicação social para o que se estava a passar em transmissões, no quartel de transmissões. Fui lá pessoalmente, não mandei lá ninguém e verifiquei, de facto, uma situação que as senhoras e os senhores aqui presentes chamaram a atenção. E ainda bem que a comunicação social chamou a atenção para o que se passava. Nós, nesse dia, recordo, tivemos que mandar lá a proteção civil, tivemos que montar tendas, tivemos que distribuir água às pessoas que lá estavam. Estavam 36 graus quando eu lá cheguei, medi no meu carro, me mandei medir. E, certamente, por isso, a Task Force entendeu, então, que, de facto, o queimódromo podia ajudar a este esforço de vacinação. E porquê? Porque era, por um lado, havia uma óbvia sensação de criar condições de conforto para pessoas que anteriormente estavam na estrada da circulação a ter que ser protegidos pela polícia municipal, porque não tinham que percorrer grandes distâncias, porque podiam fazer aquilo dentro do carro. E, portanto, esta capacidade aumentada apareceu, na altura, ser de interesse para toda a gente e foi assim que as coisas começaram a funcionar. Mas é bom notar que este centro de vacinação não é um centro de vacinação da Câmara do Porto, é um centro de vacinação que a Câmara do Porto organizou em termos logísticos, mas é um centro de vacinação do Acese Ocidental com quem temos vindo a colaborar. É sim, ou seja, as vacinas que vão para lá são distribuídas ao Acese Ocidental, como sabem, no Porto há dois Aceses, o Acese Ocidental tem vários centros de vacinas e, portanto, o Acese Ocidental, inclusive, terá fechado a Escola do Sol, julgo, por causa disso. Mas isso é uma questão logística do Acese Ocidental. O que é que a Câmara do Porto disponibiliza? Isto faz parte de um protocolo, vai ser distribuído o documento para que não fique em dúvida. Isto foi anunciado logo na altura, quando nós fomos ao centro de vacinação. Mas, grosso modo, o que é que nós disponibilizamos? O recinto, como sabem, o queimódromo, a limpeza e a iluminação, o policiamento permanente e também uma ambulância dos bombeiros que está lá, nossa ambulância. Toda a gente sabe que houve um problema, a comunicação social deu nota disso. É um problema que já surgiu noutros centros de vacinação. Como sabem, em Portugal já se perderam cerca de 20 mil vacinas por causa de situações ligadas à temperatura e a verdade é que foi, então, decidido, a meu ver bem, o encerramento temporário desse centro de vacinação para perceberem o que é que havia. Se havia um erro humano, se havia um erro de protocolo, matéria é essa que não é da minha competência a avaliar. Aquilo que eu queria dizer é o seguinte. A Câmara Municipal do Porto vai continuar a disponibilizar, enquanto for necessário, enquanto for considerado útil, os meios que devemos vir a disponibilizar para que este centro de vacinação continue a funcionar. E neste momento, a nossa avaliação, considerando que os protocolos de segurança estejam assegurados, a nossa avaliação é que este centro de vacinação é, se calhar, ainda mais urgente e mais necessário. E porquê? Porque, como sabem, estamos a entrar na fase da vacinação das crianças, portanto, dos jovens com menos de 18 anos, com menos de 16 anos, que têm que ir para a vacinação acompanhados de um adulto. E parece-nos que é normal e razoável, portanto, que apurado que seja o problema, retificado que sejam os protocolos, que o centro de vacinação volte a funcionar, se assim entenderem. Se não entenderem e nos disserem o contrário, com certeza que nós retiraremos de lá os recursos que lá estemos instalados. Ou seja, se o Serviço Almirante entende não reabrir o centro, espero que o faça e tenha certeza que o fará por razões técnicas atendíveis. Isso eu compreendo efetivamente, tenho maiores respeitos pelo Serviço Almirante. Acho que a cidade do Porto fica a perder porque não vejo como é que nós vamos ter capacidade de resposta com os outros centros de saúde, principalmente, como digo, quando agora vamos ter os jovens a ser vacinados. Acho que há um problema. Lamento que isso suceda, mas compreendo. Portanto, se o Sr. Visso Almirante decidir, bom, isto não deve funcionar porque houve uma quebra no protocolo e considera que não há possibilidade de reformar esse protocolo, porque o problema que terá havido não foi na rede frio, terá sido uma coisa que foi desligada e não houve no protocolo, não terá alguém por erro humano, seguramente não terá verificado que isso aconteceu. Esperamos nós, quando haveria o frigorífico em nossa casa, que se repara o frigorífico e nós confiamos em pôr lá o leite. Mas se assim não for, e se o Sr. Almirante entender não for, eu respeito perfeitamente. Acho que a cidade fica a perder. E gostava que as pessoas da cidade, independentemente das querelas políticas, percebessem sim, isto para a nossa população tem sido importante e era importante continuar a existir. E se há alguma coisa que se possa corrigir, o Ministério da Saúde com certeza que o Anilabes corrige.